Fala galera, Lord Marcos na área para mais um vídeo de Neville Winter e hoje aqui vamos falar das profissões aqui que mudou bastante aqui a parte do módulo 15 aqui né, agora tem essa casa aqui para você fazer as profissões, essa casa fica em Protection Crave, só você vir até a porta e entrar, mas se você não sabe onde fica, você pode também vir aqui no portal e colocar aqui ó, The Workshop, que você vai ter teletransportado para aqui para dentro também, então tá bem diferente aqui né, que agora você organiza aqui, tem os lugares para você organizar cada coisa, aqui você organiza aqui os seus artesãos, os seus trabalhadores né, aqui todo dia você ganha alguns trabalhadores aqui né, aí você organiza eles aqui ó, fica cada um que você ganha de uma profissão e fica ali ó, todos que você tem fica ali né, tem algumas coisas que você tem que olhar aqui, eles tem 4 status né, ali ó, proficiência, proficiência é para garantir que o item seja feito né, quanto maior, melhor. Focus é para a qualidade do item né, quanto maior, mais chance de o item ser melhor, ou seja, mais 1 né, quanto melhor, melhor também ali. Comissão, comissão é o valor que ele vai cobrar aí né, então quanto menor, melhor a comissão. Speed a velocidade né, que quanto maior, melhor, vai ser mais rápido para você fazer. Eles todos também tem uma especial skill ali né, que varia aí, pode ser que faça o item imediato, chance né, 10% de chance de completar instantâneo né, então aí varia, cada um tem vai ter um especial skill diferente, então é a que você gerencia os seus artesãos né, que você vai ganhar mais, aqui é o level, então aqui é os artesãos, aqui ó, do lado, fica, é para você fazer os itens né, itens que você vai usar nas profissões, né, aqui ó, vários itens aqui para você fazer, aí, aí ali embaixo, é onde você mexe com a profissão, assim, entra aqui ó, as profissões estão aqui ó, as profissões todas aqui ó, o level, você já tinha profissão, se você tinha profissão no zero, ela vinha no zero aqui ó, essa profissão aqui é a alquimia, eu não tinha mexido muito nela, então ela tá bem, agora por exemplo, eu vai, essa profissão aqui eu tinha feito ela no máximo já, então ela já veio no máximo aqui para mim, aí você vem aqui, vamos dar um exemplo aqui ó, eu tô fazendo alquimia, é, aqui vai, você vai fazer esse item aqui, aí o que que acontece, você tem que colocar o artesão, aqui, um tempo meu artesão já tá trabalhando, aí você coloca a ferramenta e você pode colocar um suprimento aqui ó, aí você pode colocar um suprimento para melhorar, esse aqui seria para melhorar a proficiência, que é para garantir que o item seja feito ali, aí depois você vem aqui, aí você pode colocar, tem que ter dois well water ali por exemplo, se você colocar normal, beleza, o item vai ser feito, se você colocar aqui ó, se você colocar aqui ó, high quality, é, é para a chance do item ser melhor, vai aumentar o focus ali né, então aí você vem aqui e coloca para fazer aqui, ou você usa esse crafting aqui, coraçãozinho aqui que você tem ali o 400, para você fazer, é, instantâneo né, para você fazer na hora mesmo, né, aí você vai fazer o item aqui, e, e, e vai retirar os itens, você vai retirar os itens aqui ó, nesse baú aqui, todos os itens, tanto de profissão, como o item ali que você vai fazer para usar na profissão, todos são retirados aqui, né, então, é, eu entendi, não entendi muita coisa ainda da profissão não, mas, é mais ou menos isso aí, isso é o básico aí, né, você mexe com seus artesãos ali naquela mesa, aqui você faz itens, e, ali, mexe na profissão mesmo, né, aí aqui, tudo que você fizer, você vai ter que retirar aqui, é, uma coisa bacana também, que esses aqui são seus, são os seus artesãos, ó, esses carinha que fica aqui pela casa, são os carinha que trabalham para você, e esses que estão aqui ó, nessa mesa aqui, é os que estão trabalhando, né, achei bem bacana aí, é, mas, é, e se for o vídeo de hoje aí, deixa um like aí para fortalecer, se inscreve no canal quem ainda não é inscrito, valeu e até a próxima.